Meus amigos, embora nós não tenhamos ainda um trailer de gameplay do Ghostface mostrando sua data de lançamento ou até mesmo um teaser do personagem nos perfis oficiais do Mortal Kombat, nós sabemos muito bem que o personagem será o próximo a ser lançado. Depois de ter chegado o Reino of Chaos, com Cyrix Sector e Noob Saibot, o primeiro personagem DLC será ele sim, por conta até mesmo dos eventos de Halloween que tem acontecido recentemente. E, com base nisso, outros perfis que estão atrelados ao Mortal Kombat, como o próprio Warner Play Latino e tudo mais, tem dado umas atiçadas aí na comunidade, comentando até mesmo a questão de animality do Ghostface e qual que pode ser. A própria Stephanie também já deu uma atiçada com relação ao personagem e tal. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui, eu vou mostrar pra vocês tudo que tá rolando. Uma skin também de Halloween feita por um modder aí que ficou bem bacana, que a Netherrealm poderia ter caprichado mais nas suas, que eles estão trazendo aí nesses eventos que tem acontecido nas torres, né, que estamos cobrando aqui no canal também. Então, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Saudações, eu sou o Caio Nobre e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, caminhola.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, que foi justamente a última torre de Halloween aí disponibilizada da nossa querida Milena. E nós também já temos a da Limei, que eu vou mostrar pra vocês neste vídeo aqui também. Então, acessem lá esse vídeo da Milena, dê uma forcinha lá pra gente, e fiquem ligados nas lives que nós estamos retomando aqui no canal também, depois de eu ter voltado da BGS, passado aí esse período da virose que eu peguei lá em São Paulo também e tal. E essas transmissões, pessoal, acontecem normalmente segunda, quarta, quinta ou sexta, às seis e meia da tarde aqui no canal. Então, fiquem ligados, podem acontecer lives extras também nos outros dias aí e tudo mais, e eu conto com a presença de vocês. Beleza, meus amigos? Então, é vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui, porque eu tô com um print que foi disponibilizado pelo pessoal do Warner Play Latino, justamente dando uma atiçada aí na galera com relação ao Ghostface e fazendo a seguinte pergunta. Em qual animal o Ghostface irá se transformar com relação ao animality do personagem e tudo? Reforçando aí o que eu comentei no início do vídeo, por conta desses eventos de Halloween, ele é sim o próximo lutador que vai chegar pra gente dentre os DLCs de Reino ou Caos. E aí, meus amigos, eu deixo essa pergunta justamente para você, querido inscrito, pra comentar aqui embaixo, qual animal vocês imaginam que o Ghostface vai se transformar? Eu comecei a matutar aqui, cara, com relação a algumas opções e tudo, e com base no que é o personagem, sinceramente, cara, eu não consigo imaginar um bicho específico pra ele se tornar. Então, eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês com relação a isso daí, tá? Porque dentro dos animalities que nós temos aí atualmente, né, que chegaram na expansão e tudo, alguns lutadores ali, a gente imaginava uma coisa e ele se transformou em outra totalmente diferente, sabe, do que a gente pensava e tal. Então, realmente, é mais complicado você imaginar. Mas vai ser legal a gente fazer esse exercício aí, eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso, tá? E aí, meus amigos, falando da Stephanie Brownback, que é a analista líder de QA lá, que testa os bonecos e tudo mais, ela também já tinha dado uma tizada nos últimos dias aí com relação ao Ghostface, quando ela postou no seu ex essa imagem aqui, aparentemente de um evento que ela foi recentemente e tudo, e viu esse Ghostface aqui, cara, se mexendo, ela gravou um videozinho e postou aqui, eu acho que fica bastante claro também que isso daqui é um teaser do personagem, visto que nós temos aí eventos de Halloween acontecendo, e eu acho que essa semana, cara, deve rolar algum tipo de teaser, alguma coisa nesse sentido, nos perfis oficiais do Mortal Kombat, colocando o diálogo ali do boneco com outro do Mortal Kombat, como eles sempre fazem, né, antes de chegar o seu trailer de gameplay propriamente dito, mostrando a data de lançamento, que nós já temos mais ou menos uma ideia aí também, né, pessoal? E aí, galera, eu preciso mostrar pra vocês aqui, com relação a um traje feito por um modder da nossa querida Milena, inspirado justamente nesses eventos de Halloween que estão acontecendo. Vejam só isso daqui, que foi publicado recentemente, da Milena Vampira, do traje Milena Vampira, né, que ele publicou aqui pra nós, tá disponível lá no Nexus Mod, então as pessoas aí que tem a versão do PC, podem baixá-lo e utilizá-lo aí no seu gameplay. Vejam só que muito louco esse traje que ele disponibilizou aqui pra gente, e é onde eu falei, cara, lá no início do vídeo, eles poderiam ter caprichado um pouco mais nesses trajes de Halloween, né, porque o que eles estão trazendo pra nós, são basicamente os trajes que nós já conhecemos, dos personagens que estão ali dentro do game, com algumas pinturas diferentes, a pele regaçada, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas vejam só esse daqui da Milena, cara, que ele disponibilizou pra gente, ó, esse Modder no caso, que ficou muito, muito da hora. Ele deu uma modificada aqui no design de alguns trajes já disponíveis da personagem, colocou um toque especial dele próprio ali também no meio, e esse aqui foi o resultado, ó. Vejam só, ele mostrando diferentes ângulos aqui, diferentes cores também, ó, um roxo um pouco mais claro aqui na roupa dela, o azul aqui lembrando um pouquinho a nossa querida Kitana, olha esse daqui, cara, as bordas amarelas aqui, o vermelho tanto na máscara quanto nessas partes aqui do traje, ficou bem legal, aqui substituindo o vermelho pelo roxo também, ó, pelo rosa no caso, né, e aqui a gente tem o roxo com alguns toques de preto, que é o traje principal que eles mostraram aqui pra gente, né, ficou realmente muito legal essa transformação que ele fez aqui, cara, essa criação na real, né, desse traje da Milena aqui, inspirado no Halloween, aqui a gente tem alguns trechos in-game também, da personagem aqui um pouco mais próximo, poder retirar sua máscara, aqui sem a máscara, olha só essas veias aqui aparecendo no pescoço dela também, então assim, realmente esse cara mandou bem pra caramba nesse traje vampiro aqui, da nossa querida Milena, inspirada aí nesses eventos de Halloween, e é como eu falei, cara, eles realmente poderiam ter caprichado um pouco mais ali nesses trajes, dado uma modificada ao invés de utilizar já designs existentes e tal, mas é isso aí que nós temos, né, meus amigos? E pra poder fechar, meus amigos, como eu disse no início do vídeo aqui também, nós temos aí disponibilizado a torre de Halloween da nossa querida Limei, que foi liberada ontem, sábado, e vai ficar disponível aí por volta de uma semana, como eles têm feito com os outros trajes. O do Johnny Cage, né, que eu acredito ser o último, deve chegar pra gente aí na próxima segunda-feira, que a gente vai ficar de olho aqui e poder trazer esse conteúdo pra vocês também, mas enquanto ele não chega, fiquem aí com a última luta que eu fiz contra a Limei, e por fim, o desbloqueio dos seus trajes também. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeozinho, meus amigos, não se esqueçam ao finalizar de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, e bora lá pra luta contra a Limei. E aí O que é isso? 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 O que é isso?